O acionamento eu vou deixar claro para a imprensa, para os meios de comunicação, quatro horas, quando vai haver o debate. Por enquanto está na gaveta ali, mas a gente segue o protocolo da Organização Mundial de Saúde, seguimos também o protocolo brasileiro e localizado, mas o prefeito de Teresina tem sua opinião própria. Pode até coincidir com a opinião do governador, com o protocolo da Organização Mundial de Saúde, com outras, com outros, mas neste momento a minha conversação, se você quiser me entrevistar às 16 horas, eu darei minha opinião, sigo as opiniões locais com o governador, se tem alguma divergência. O senhor vê essa necessidade, doutor Pessoa, até por ser médico, por estar perto ali da população nessa avaliação no dia a dia? Ora, a gente vê que a pandemia veio, uso muito essa palavra, afugentar o ser humano, porque nós estamos perdendo a essência de humanidade. E aí aparece, eu estive com o bispo e ele perguntou, doutor Pessoa, e esse vírus aí, eu perguntei a ele, quantas células ele tinha no corpo dele? Ele não sabe, eu digo, é mais ou menos 6,5 a 7 trilhões de células, e o coronavírus não tem nenhuma célula. Ainda é classificado como não ser, porque não é uma célula composta, biologicamente falando, como um ser vivo, como um ser, melhor dizendo, como um ser. Portanto, uma coisa que só o microscópico de alta potencialidade que você observa isso aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabendo que veio para deixar instável a humanidade. Então a gente tem que tratar com cautela, etc. Eu já, independente do governador, mas coincidiu com a decisão do governador, carnaval não vai ter, aglomerações também não vai ter, não vai ter ponto facultativo. Eu disse primeiro até, isso não quer dizer que eu esteja em desarmonia com o governador, muito pelo contrário, que ele está em harmonia total com o governo federal, governo estadual, e logicamente nós aqui do governo municipal. Eu já estou dizendo que eu 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 estou dizendo que